Oi, muito prazer, eu sou a Ana Paula Cancho. O objetivo desse vídeo, gente, é fazer uma apresentação rápida de quem eu sou e do canal, porque a gente tem tido muitas inscritas por aqui, inclusive agradeço a cada um que está apertando o botão de se inscrever. E se você não é inscrito, aproveita e aperta agora. Então, a apresentação, que às vezes a pessoa chegou no canal agora por causa de um vídeo ou outro, mas não dá tempo de assistir todos, ou talvez não interessa mesmo, mas fazer um resumão aqui de quem eu sou e do que proposta do canal. Gente, eu moro em Valadares, Governador Valadares, é uma cidade no interior de Minas. Já morei na Grande Vitória e já voltei. Eu sou uma pessoa que gosta muito de mudanças, estou sempre mudando alguma coisa, e por isso mesmo o canal, quando ele começou, ele tinha o nome do blog, que se chama Mudei de Ideia. Só que depois eu percebi que eu poderia colocar o meu nome pra poder ficar uma coisa mais pessoal mesmo. O conteúdo do canal também mudou um pouco, teve um momento que ele era muito literário, eu até fiz vídeo falando que eu não queria ser booktube, depois eu aceitei que eu era um booktube, mas no momento eu descobri que eu mudei, e não, o objetivo não é falar só de livro. E é aí que a gente amplia o campo, que eu percebi que o meu objetivo é falar sobre coisas que podem ajudar as pessoas, e muitas vezes essas coisas estão nos livros, e também podem estar nos filmes, e às vezes nas experiências que a gente compartilha, que são os vídeos que a gente fala que são vídeos de comportamento. Então é isso que eu pretendo apresentar por aqui, formas e ideias que a gente possa se tornar uma pessoa melhor nesse mundo. E gente, e falando um pouco sobre a minha formação, o que eu sou, eu sou formada de administração, eu trabalho com contabilidade há muitos anos, pode se contar uma década pelo menos. Mas paralelo a isso, eu sempre tive outras coisas que eu gostei de fazer, e atualmente eu faço faculdade de moda, então vez ou outra vai ter um conteúdo de moda aqui, até porque como eu faço faculdade de design de moda à distância, é uma coisa que causa muita dúvida nas pessoas. E eu também, gente, sou escritora, é isso mesmo, eu tenho dois livros lançados. O primeiro livro é o Confissões de uma Mulher que Caos 42, sim, pra quem não sabe, eu caos 42, e eu sou coautora também do Solteiras aos 30, junto com a Zana e com a Lígia Dantas, a Zana Ferreira e Lígia Dantas. Então, gente, e além disso, com esse conhecimento que eu adquiri, com os lançamentos de livro de forma independente, eu também tenho um curso que ensina as pessoas a se lançarem de forma independente, pra não depender de editora. E lá no meu Instagram também, gente, tem um bocado de coisa, o meu dia a dia eu mostro coisas desde as mais engraçadas, até utilidades e dicas práticas de algumas coisas assim. Dica rápida, sabe? Fácil de aplicar, pois é. Então, me acompanha lá no Instagram também, Ana Paula Cândido GB, pra quem não me segue lá, é isso. Então, vamos sinalizar, acho que eu já falei tudo o que eu precisava, e continue aqui no canal, quem tiver dica, dúvida, sugestão de tema, pode deixar aqui, bora conversar, comentar, é sempre bom que a gente interage, a gente vê que as pessoas estão assistindo e descobrindo se é útil ou não pra pessoa. Ser útil ou não é algo importante aqui no canal, porque não adianta eu gastar um tempo gravando um vídeo, se ninguém quer saber desse vídeo, certo? Então é isso, gente. No mais, um beijo e até o próximo vídeo. Então, vamos lá.